Música Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos Maria de Nazaré, Nossa Senhora, é a serva fiel que não abandona Jesus de Nazaré, Nosso Senhor, em nenhum momento Os discípulos fugiram, mas a Mãe de Jesus permaneceu com coragem mesmo nos momentos mais dolorosos O exemplo de Maria pede de nós a mesma coragem diante das injustiças sofridas pelos nossos irmãos Quantas injustiças são cometidas hoje e pessoas são abandonadas por causa da omissão daqueles que tem medo de perder as suas regalias Somos convocados a ter a mesma atitude de Maria permanecendo os fiéis no compromisso com a vida e com a vida em plenitude Que o exemplo de Maria nos encoraje na solidariedade Ó Remus Ó Deus Ajudai-nos Para não nos omitirmos diante da injustiça E não nos deixeis cair na tentação De abandonar nossos irmãos Por causa dos nossos interesses Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém O Rosónes Colocicama Que transites pervião Aten de te Et videte Si es dolor SicUD Dolor Méus Obrigado.